TV Imagem de Caetano, oferecimento Sonhe, projete e realize com Jeff Bell Móveis Planejado Faustão Seguros DPVAT, honestidade e rapidez Receba sua indenização em até 30 dias Sinspuc, Sindicato dos Servidores Públicos de Cansanção O Sinspuc oferece serviços de saúde, advogados, defesas de direitos e outros Restaurante Tempero da Rita, comida caseira Venha provar o delicioso churrasco Rua Luiz Gonzaga, número 14, Cansanção, Bahia Telefone 75991-963651 Escolinha de futebol Amigos para Sempre Dos nossos amigos Breu e Massinho Telefone para contato 991-25-8153 É galera, vale a pena lembrar que a gente correu atrás aí de tinta E conseguiu aí com o regador Zira Fio E o contador, artista aí E a secretária de gestão social A grande cara é o bom E Ticone e Jhonny Felipe Sopro também As pessoas aí ajudaram na tinta, recebendo o botirão aí Sábado e tanta maravilha aí, viu Valeu, Jhonny, Jhonny também Valeu, Jhonny Isso é vivo, dando a missão É, isso é que tá grandinho Vitorito! 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 Brigando ali com o próprio Alba Boião, Pita e atira, segura Pota atrás com o pinto, a moto tomando a frente do caminho Pita dominando no peito, vai segurando melhor pro Boião Logo, tomando com seu companheiro Valeu, Jhonny, Vitor! A Turneta não conseguiu a bola, vai ficando com o Daniel e tenta apurar o doque, não consegue, chegou o Rafael, deixou ali o goleiro Helton, a primeira defesa, jogou ali, trocando o Rafael de cabeça, a bola vai pro pé, não vai ficando ainda pra nada, mas o Almeida vai se desligar, a bola vai se desligar, a bola vai se desligar, o Rafael, o Rafael não passa nada, a bola se desligou, a bola se desligou, Rafael assou o rapido ali duas vezes, a bola se desligou, o Rafael no momento que desse, nome pra equipe, acabou, 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 fim de capo, nove, pra equipe do Alonso Futebol Clube, seis, seis pra equipe, seis pra equipe da padaria Carvalho, alô, torcedor, imagens que vão ser destaque, na imagem de Caetano, alô, Rigonaldo, aí Caetano, município de Deus do Zão, fica aí ligadinho conosco. Começando pelo placar de 4 a 2, na próxima terça-feira estaremos aqui mais uma vez, com mais uma transmissão com a qualidade da equipe MEC. aqui, nasceu pra fazer a cobrança, nasceu na cobrança, 2 na barreira, chegou o Matheus com a perna esquerda, chegou o Ericão. especial em mais um clássico aqui na quadra polioesportiva, Luiz Eduardo Magalhães. vamos que vamos, daqui a pouco a gente volta com os nossos detalhes do campeonato de futsal aqui na quadra polioesportiva, agradecer a presença do torcedor, terça-feira tem mais. volte, aqui é a nossa casa, e aqui é aonde a gente vai fazer a festa. todas as terças-feiras, a partir das 19h30, espetáculo futebolístico aqui na quadra polioesportiva. venha conosco com o conteúdo. Música 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 Música